Falando sobre crueldade, vale frisar o que você falou no começo da minha pergunta, que é adquirir da maneira adequada esse animal, né? Sempre, sempre. Importantíssimo pra gente não favorecer o tráfico. Vim conversando com o motorista hoje e ele me falou que já teve várias oportunidades, inclusive nos anos 90 tinha muito isso, vender sagui, vender tartaruga, que falavam que curava bronquite. Ah, maravilhoso. E acontecia, né? Praticamente todos os jabutis que nós temos aqui em São Paulo são introduzidos pelo tráfico. Sagui de cabelo branco também, espécie nativa da Bahia. O pessoal embebedava os bichos, dava cachaça pra eles trazerem, aí o bicho tava doidinho lá, tava manso, né? Aí leva pra casa. Isso, vende como se fosse um bonequinho. Ah, e a pessoa compra achando que era o quê? Um filhote, um bebê filhote, né? O bichinho de pelúcia, o bichinho de pelúcia. Só que aí depois o bichinho de pelúcia começa a morder, começa a escalar a casa. É uma criança que sobe nas paredes, vai destruir tudo. Não é um bicho pra você ter sem uma estrutura. Então aí vira um problema que faz, ah, vamos soltar no parquinho lá. Então a gente tem parques aí tomados por esses bichos, por tartarugas, aquela tartaruga de ouvido vermelho, que vem assim e fica assim. Enorme. É. Então a gente tem que pensar muito bem antes de adquirir qualquer animal. E aí eu reforço isso a respeito da ave, porque assim como a gente gosta de falar a respeito de você, não adquirir um cachorro e depois, ah, troquei pro apartamento, não sei o que fazer com esse animal, não é diferente com as aves, né? Jamais, Jac. Pra você ter uma noção, vou fazer essa comparação que é muito interessante. Pra você adquirir uma arara azul, que é aquela maior arara de todas, no tráfico você consegue ela por mil, dois mil reais. É a do filme, é essa que você tá falando ou não? Não, aquela é a ararinha azul. Tá. Essa inclusive vai ser solta no Brasil graças a um criador na Alemanha. Criar é preservar também, viu gente? Não sejam contra os criadores que trabalham de forma correta. E a arara azul, no tráfico você adquire de um a dois. Se você for comprar ela legalizada, é 80 mil. Então você acha que a pessoa... Tem uma coisa bem errada, né? A pessoa... Muito errada. Não é possível, né? A gente precisa de incentivar a criação comercial legalizada, porque como eu disse, ela preserva também e acaba com o tráfico. Porque a pessoa vê um bicho bonito daqueles, ela quer ter, porém ela não possui o poder aquisitivo para ter exatamente aquela ave. Muitas vezes ela recorre para o tráfico. E aí, provavelmente não vai ter condições de cuidar desse animal, justamente pelo trabalho que dá e por tanto que vai gastar com ele. Numa consulta do veterinário, a pessoa já desiste. Não vai ter o fazer. Sem contar, eu acho importante a gente falar isso, a condição que a ave vai chegar para você, se você pagou 2 mil reais. Não é a mesma condição de uma ave que você adquire da maneira correta de um criador, não é? Cada 10 aves do tráfico, geralmente uma só sobrevive do transporte. Porque o pessoal que faz isso, faz de maneira precária, não sabe o que está fazendo, não tem preparo nenhum. Animais como aves também podem se traumatizar, não podem? Com certeza, ainda mais os psittacídeos, que eles são muito inteligentes. Eu conheci um papagaio que ele foi levado para cauterizar uma ferida na perna e desde então ele ficou muito bravo com a pessoa que o levou no veterinário. Ele associa aquilo até hoje.